Uma coisa que eu não sabia, e aí foi a rapaziada da produção aqui procurando as coisas, mais especificamente o Marco Fernando, que fez uma pesquisa das coisas, ele trouxe para mim e eu falei, olha cara, dá uma olhada na Dona Elvira, porque a Dona Elvira foi minha professora e tal, tenho carinho enorme por ela. Aí ele falou, não sei se você sabe, mas Dona Elvira tocava piano. Eu falei, não, essa realmente eu não sabia. Então eu quero confirmar contigo, Dona Elvira tocava piano. Tocava piano. Chegou a ser uma influência para você isso ou não? Sim, eu venho de uma família que todo mundo tocava, ninguém era profissional, mas todo mundo tocava, minha avó, paterna, meu avô, meu outro avô, meu pai tocava violão, minha mãe tocava piano. Eu cresci num meio muito musical de família, que se acentuou quando meus pais foram morar em São João del Rey, Minas Gerais, porque aí, além da família ser musical, o que estava em volta da família, aquele círculo afetivo, era o círculo da serenata. Então ali eu aprendi a ligar a música a afeto, né? Para mim isso é uma coisa indissociável, sabe? O que me deu foi minha família e São João del Rey. Olha que bacana. São João del Rey foi antes de ir à Brasília. Antes de Brasília. E Brasília é justamente o oposto de São João, né, cara? São João remete ao passado, Brasília remete ao futuro. São João tem aquelas ruas estreitas, românticas, Brasília tem aquelas ruas imensas. São João é muito místico, Brasília é outro tipo de misticismo. Então eu tive esse choque, que eu vim do barroco da igreja de Minas para o rock'n'roll de Brasília, né? Foi uma paulada bacana. É, bacana porque sua música está impregnada disso. Está, muito. Desse celesteiro, desse cínico, né? A minha alma tem pelancas e ela vaga por aquelas igrejas de São João del Rey, sabe? Minha alma é muito velha por isso, porque quando falam em música, para mim, a minha primeira sensação é uma igreja com aquele barroco mineiro sendo tocado. Eu achava, inclusive, que as pessoas iam para a missa para ouvir aquela música. Que era o seu caso. Que era o meu caso, era o meu caso.